O que é isso? Supresantismo feminino Não vai sentir pelo amor Não vai sentir o dano Quando a gente não tem o dano É se a pessoa, a pessoa tem outra parte É compreendor É não dizer Eu sei o homem que se sente É quando a gente não tem o dano É dizer A pessoa tem o dano E fazer companhia A pessoa tem o dano 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 Amém. 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 Amém.